É Premiere, hein? Pela primeira vez no Shop Tour, a Montparnasse, a loja da fábrica Peugeot aqui na Zona Leste, com toda a linha de carros Peugeot à pronta entrega. Aqui você vai encontrar o 106, o 306, na versão conversível também você encontra 405, a 605 e 806 van. Fora a linha de picape também, que eu vou deixar pro final que tem uma surpresa pra você. Um super feirão que eles vão promover. Agora é o seguinte, 24 meses você pode comprar o seu carro Peugeot aqui na Montparnasse e o preço eu vou começar mostrando pra você, do 106 XN a partir de 13.800 reais. É um carro super econômico, ele faz 14 quilômetros por litro na cidade, 50 cavalos com cabeçote de alumínio, ele pesa só 780 quilos, tem um ótimo desempenho. Agora a versão 306, que tem um design aerodinâmico, suspensão traseira autodirecional, quer dizer, você faz uma curva com tranquilidade, ele tem altíssima estabilidade, ele é completo com ar, direção, comandos elétricos, barras nas portas e no teto. Ele tem 3 versões, 1.6 com 90 cavalos, 2.0 e 16 válvulas, a partir de 23.900 reais. Só um detalhe, esse carro foi o carro do ano de 94 na Europa e promete em 95 também. Versão conversível, você vai encontrar também o 405 a partir de 23.900 reais com ar, direção, vidros elétricos, travamento elétrico, controle remoto, abertura e fechamento das portas. Ele tem um ótimo espaço interno e também um porta-malas muito grande. Agora é o seguinte, a surpresa que eu prometi para você, eles estão promovendo um super feirão lá na Praça de Eventos do Shopping Centenote, de 24 de agosto até 3 de setembro. E nesse super feirão, você vai encontrar a picape com capacidade de 1 tonelada mais 300 quilos, picape a diesel. Quer dizer, nessa modalidade, é a versão mais barata que você encontra no Brasil, com tanta capacidade de carga assim. Então não perca Montparnasse Peugeot com essa promoção até sexta, dia 25, de segunda a sexta, das 8 até as 20 horas, sábado das 9 às 18 e domingo das 9 às 14 horas. Na rua Euclides Pacheco, número 1935, no Tatuapé, o telefone 9410888. E acontecendo então na Praça de Eventos do Shopping Centenote, o super feirão, de 24 de agosto até dia 3 de setembro. Montparnasse Peugeot, a loja da fábrica na Zona Leste, com todos os carros à pronta entrega em até 24 meses. Se eu fosse você, viria rápido pra cá.